Em apenas um mês, os casos de coqueluche aumentaram 86% aqui no Paraná. Pra você saber, neste ano aqui, ó, 2024, o Estado já registrou seis mortes por causa da coqueluche. E você sabia quais são os sintomas aí da coqueluche? Você sabe quais são? Sabia que é muito parecido com o resfriado? Pois é, é muito parecido com o resfriado. E a vacinação nos primeiros meses de vida é a melhor forma de prevenção. Os dados do último boletim mostram que os grupos mais afetados são os de crianças e adolescentes. Entre os fatores que levam a alta está a cobertura vacinal abaixo da meta. A bactéria Bordetella pertussis, ela também tem um padrão de circulação a cada cinco, sete anos. Associado a isso, as menores coberturas vacinais têm feito com que as pessoas fiquem mais suscetíveis. A proteção da vacina dura cerca de cinco a dez anos, então nós sabemos que depois há uma redução da proteção. No Paraná, o número de casos de coqueluche quase dobrou em 30 dias. Foram mil registros até a metade de outubro, quando eram 537 no mês anterior. Além disso, seis mortes pela doença foram confirmadas. De acordo com a César, no mesmo período de 2023, eram 11 casos e nenhum óbito. Dos diagnósticos confirmados até o momento, cerca de 10% atingem bebês menores de um ano. Jovens entre 12 e 19 anos representam 353 casos. A doença tem tratamento, mas em casos graves pode evoluir para a morte. A questão também do tratamento é importante porque ele vai controlar a transmissão da doença. Então isso também é bem importante a pessoa buscar o tratamento. Por isso quem está tossindo há mais de uma semana, tosse importante, tem que procurar atendimento médico. Mas a prevenção por meio da vacina segue como o melhor remédio. Isso com certeza é reflexo da baixa cobertura vacinal. Baixa cobertura vacinal de adultos, de crianças e de gestantes. E ela é uma vacina muito segura, está disponível no SUS. E 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9.